Caralho Felipe, esse é foda Caralho Felipe, esse beat é sacanagem moleque Não, na moral A pistola tá na cinta, o de 20 tá na mão A pistola tá na cinta, o de 20 tá na mão Elas vêm de risadinha querendo aproximação Ô Joyce tá rindo do quê? Ô Gabriela tá rindo do quê? Ô Joyce tá rindo do quê? Ô Gabriela tá rindo do quê? No final da noite lá na minha cama, uma das duas, vou ter que comer Ô Joyce tá rindo do quê? Ô Gabriela tá rindo do quê? Ô Joyce tá rindo do quê? Ô Gabriela tá rindo do quê? No final da noite lá na minha cama, uma das duas, vou ter que comer Calma aí, respeita nós, tá bom? É Felipe, porra! Caralho! Ô, Betis tá rindo do quê? Ô, Milena tá rindo do quê? Ô, Betis tá rindo do quê? Ô, Milena tá rindo do quê? O final é lá em casa, uma das duas eu vou comer Ô, Betis tá rindo do quê? Ô, Milena tá rindo do quê? Ô, Betis tá rindo do quê? Ô, Milena tá rindo do quê? O final é lá em casa, uma das duas eu vou comer É Felipe, porra! Caralho! Ô, Joyce tá rindo do quê? Ô, Gabriela tá rindo do quê? Ô, Joyce tá rindo do quê? Ô, Gabriela tá rindo do quê? No final da noite lá na minha cama, uma das duas eu vou ter que comer Ô, Joyce tá rindo do quê? Ô, Gabriela tá rindo do quê? Ô, Joyce tá rindo do quê? Ô, Gabriela tá rindo do quê? No final da noite lá na minha cama, uma das duas eu vou ter que comer Voltei com, voltei com, voltei com, voltei com... Calma aí, respeita a nós, tá bom? É Felipe, porra! Caralho! Ô, Betis tá rindo do quê? Ô, Milena tá rindo do quê? Ô, Betis tá rindo do quê? Ô, Milena tá rindo do quê? O final é lá em casa, uma das duas eu vou comer Ô, Betis tá rindo do quê? Ô, Milena tá rindo do quê? Ô, Betis tá rindo do quê? Ô, Milena tá rindo do quê? O final é lá em casa, uma das duas eu vou comer Ô, Felipe, porra! Caralho! Caralho!